E aí, estamos aqui já com mil quinhentos, mil quinhentos pontos, tem que fazer uma visita ali agora, visitar a continha real, graças a Deus, continha da mesa também, graças a Deus, vou zerar aqui, vou zerar aqui, vamos zerar aqui, vamos zerar junto, vamos zerar junto, é, ele morreu aí, vamos zerar junto, tá no bolso, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, bora pra cima, é, já tinha batido meta nas contas, todas as contas, mas ficou duas contas do, 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 do copy trade, tava abrindo invertido, ele tava entrando de manhã, o diabo é sujo, abrindo invertido, aí vem a tarde pra recuperar essas duas contas, aqui da mesa, né, de uma recuperada legal, legal, top demais, top demais, tá aí o operacional pagador, que Deus abençoe tremendamente, essa aqui é a conta da mesa, uma que tava negativa, porque entrou, tava nem negativa, né, mas tava diferente, entrei nesse topo aqui, ó, nessa vendaça do topo, entrei aqui nesse sinal, meu stop aqui atrás, stop muito curto, galera, stop, stop, ó, stop pra pegar mil e quinhentos pontos, né, entramos mais, mais um pouco alavancado pra recuperar, olha aqui, stop de cem pontos, pra tá pegando aí, ó, cadê? Entramos aqui, pra tá pegando aí, cadê, meu pai? Pra tá pegando aí, quatrocentos e poucos pontos, né, mais contrato, ele tem o multiplicador dele, mas é isso aí, mentoria, vem fazer a mentoria, não vira essa chave, Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, no nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.